É isso aí galera, round 3, Planeta Escort, que seria chamuscado. Chamuscado? É, queimado de leve. Opa, olha o que eu fiz. O vulcão lá atrás gosta de bola de fogo na gente. Então, eu acerto a bola de fogo antes que ela me acerte, aí eu ganho bônus. Tem estrela amarela, tem estrela azul, tem vida extra. Sim, vida extra. É aleatório. E é meio difícil acertar pelas caem em diagonal. Mas é uma dica que, ué, não conheci ninguém que sabia disso. Aí, ó, que dia. Bora, cheio de brincadeira. Lá é loteria, cara. Isso aqui é indestrutível. Aquilo lá é loteria, você pode ficar lá ganhando um monte. Só que se você errar, você acaba viciando e morre. É jogo de azar, entendeu? Desliga aí, bate aqui que eu sei que tem uma gema, que eu lembro. E vambora. Então, se quiser, fica lá à vontade. Fica aí a dica. Na fase toda tem essas bolas de fogo caindo no vulcão. E você pode sempre tentar pegar elas antes que elas te acertem. Opa. Pra ganhar itens. Sacou aqui, né? Pegou a estátua, jogou na armadilha, aqueles três pinos brancos. Daí a geola cai sobre a estátua. Se cair sobre você, dá nem mais trabalho pra sair. Levanta a ristar. Eu sei que tá calando, mas não é pra conta. O buco. Ah, ristar. Certo, rapaz, hein? Beleza. E aqui, meu gente? Muito complicado. Veja bem, ali em cima, olha onde que eu vou, pra mostrar meu negócio pra vocês. Ali em cima tem aquele baú. Eu não conheço ninguém, nunca consegui pegar aquele baú. Ninguém, ninguém. Nunca consegui pegar. Procurei até na internet, agora que eu voltei a jogar esse jogo. Ninguém pega, ninguém fala, ninguém cita, ninguém vai pra aquele lado. Não sei se aquele baú é algum secreto absurdamente absurdo, ou se é algum erro de programação. Sei lá, sei que não tinha visto lá. Então, segue o jogo. Você pega a estátua de novo, joga na armadilha. O fogo sobe pra te devorar. Fazer a estrelaçada. E jogar de perto, segue. Ai, ristar. Ali perto? Aí. Lá, 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 lá. Uh, parabéns. Eu queria fazer gracinha, me exercitar nas barras, me dei mal. O negócio é ficar e esperar mesmo, não tem que mudar. É um jogo simples. Lá por cima ia chover fogo em você, ia ter a máquina pra pular, etc. Tá bom, eu vou por cima também, não explorar. Vai, vai. Manter o costume, hein. Agora chegou na ponta ali o fogo desse, olha que legal. Não volta mais. Sobe. Então, acho que pra chegar lá tinha que... Opa, lá veio o vulcão. Vai, gosta do fogo, vai. Tô morrendo de medo, agora eu tô. Ah, porcaria, deixa pra lá. Você pula isso aí, que não tem como destruir. O vulcão continua cuspindo em você. Cuspindo, você bate aqui. E ganha uma estrela azul. É só o que vai ter de bom aqui, vambora. Clica aí, estátua, jóia pra você também. Pula aqui, ali embaixo você não vai querer ver o que tem, mas eu mostro assim mesmo. Olha que belezinha. Esse planeta é um planeta industrial. Muito fogo, muitas chamas. Muito calor, você pendura aqui. Roda, 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 roda. Ele vai pra cima e depois pra direita, vai vendo. Wow. Poupa, matei o bicho no caminho. Por quê? Por causa disso. Secreto aí. Certo? Certo. Vamos lá. Não é uma fase complicada, mas é uma fase assim, difícil. Você bobear, você morre assim, bonito. Aqueles abontos, eles já te pegam, te jogam no fogo. É bem legal. Aqui não tem segredo. Vai pendurando, ele cai, você pendura a tempo. Passa pro outro, pendura a tempo. Passa pro outro. Você aperta o botão de pulo. Quando ele chega no último, ele pula sozinho. Se você cair nos spins, como eu fiz, você só perde tempo. Você não morre. Aqui embaixo compensa cair, vai mais rápido. Ó que belezinha. Congratulações. Bônus de pontos, biriri, bororó, placar, etc. Pronto. Voltei pro secreto. Pula pra frente. Quem avisa, amigo, é. Que ali embaixo é puro fogo, amigo. Você não vai querer passar ali. Não tem nada, não tem nada. Olha aqui, não tem nada, não tem nada. Olha aqui, mas deixa ela aí. Não tô precisando. Nessa fase. Opa, uma armadilhosa aí. Ah, ganho diamante, que legal. É. Agora você vai ver o legal. Olha o legal ali, ó. Você pega o diamante, amigo. Opa. Você pega a gema. Cai no mar de fogo. Ah, jovem. Errei feio, errei muito. Errei feio, feio, feio. Quando a gente faz bonitinho, a gente passa diretão. É bem gostoso fazer o crime. A vida é assim. Nunca prometi pra ninguém que eu era o melhor jogador do mundo em Ristar. Não tô ali entre os 100 melhores. Ô, caramba. Mas vamos passar. Ai, garoto verde. Que falta de habilidade. Mete a mão nesse ferro aí. Sobe com essa estrela. Pronto. E ali. Ali não tem nada. Só proteger dessas baldes. Vou cair sem parar. Desceu. Desceu. Atapou. Desceu. Perdeu. Desceu aqui, nesse canto. Por quê? Ali, ó. Pendura esse aqui. Fica invencível. Pronto. Tá invencível. Vai pra esquerda. Olha o baú. É, uma vida extra. Bacana, né? Rodou, rodou, rodou. Ficou invencível de novo. Voltou pra direita. O caminho é para lá. Uau. Vamos lá, Ristar. O que é agora, hein, garoto verde? Agora é o chefe de fase. É o jogo da memória. Olha só. Apareceu aqui o 1. Está já sentando. Lá é o 2. Ali em cima é o 3. Aqui no meio é o 4. E eu tenho que pegar eles na hora que eles apareceram. Como é que pulo esses dois do meio sem levar o dano? Dá um toquinho só no pulo. Vou passar no meio. Olha que legal. 1, 2, 3, 4. Agora, peraí uma gema. Se eu errar, subiu fogo. Agora eu vou falar sem vergonha nenhuma. Eu marco. Ixi, perdi já. Cadê o 1? Ah, 1 é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Será que eu acertei? Eu errei. Eu vou marcar, rapaz. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, marquei com a canetinha e tudo. Na cara dura. Oh. 1, 2. Minha memória é péssima. Odeio jogo de memória. 3, 4. Quem tem facilidade? Tem que se preocupar. Calma a estrela. Isso, valeu. Vamos para o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, que legal. Quem tem que me dar? Rabisquei papel freneticamente aqui. 1. Opa, quase. Cadê o 2? Cadê o 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já era. Meio uma vida. Ainda bem que são só 3 vezes. Soltar o joystick e pegar a caneta correndo é uma ação complicada. Uau, que complicada. Mas é uma fase legal. É difícil. Assim, na primeira fase você pode falar, nossa, já ficou difícil. Se você bobear, você morre mesmo. Mas é legal. Vamos ver se eu consigo voar alto agora. Não estou conseguindo mais tempo. Uau, credo. Bom, pelo menos não são 100 pontos só, né? Falou, galera.